São Paulo e Corinthians fizeram no Pacaembu aquilo que merece ser chamado de clássico. Para um grande clássico, uma grande arbitragem. O italiano Pierluigi Pairetto botou em campo toda a sua experiência e tranquilidade a serviço da disciplina de um jogo sem incidentes. Preservado o futebol, São Paulo e Corinthians não decepcionaram. Houve emoção, houve belos gols. O primeiro do Corinthians. No escanteio, Marcelinho botou todo o efeito na bola. Zete não conseguiu fazer a defesa e Bernardo completou a jogada 1 a 0. No clássico, para torcedor nenhum debaixo d'água botar defeito, Ronaldo fez grande defesa aqui. E aqui também, no comecinho do segundo tempo, Marcelinho e Vitor fizeram uma grande jogada que acabou em gol. 2 a 0 para o Corinthians. O São Paulo começou a reagir numa jogada de bola parada. Falta ensaiada que Bentinho rolou para a bomba de Bordom. E foi numa arrancada de Denilson que veio o empate. André Santos fez o pênalti. Que Bentinho aproveitou. Uma cobrança de categoria e o décimo quinto gol do artilheiro. Final, 2 a 2 num clássico sem brigas, sem expulsões. Fato raro neste campeonato. São Paulo e Corinthians fizeram um grande clássico e nisso todos concordam. E depois de muito tempo, sobraram também elogios para a arbitragem. O árbitro de fora, eles tiveram pelo menos mais respeito por ele. A arbitragem foi boa, passou desapercebida, principalmente para nós ali da comissão técnico. Então, a arbitragem serena. Simpático, Pierre-Louis de Pairetto disse que um clássico é sempre difícil de apitar. Satisfeito com a própria atuação, Pairetto se mostrou mais satisfeito ainda com a oportunidade de trabalhar num futebol, onde a técnica e a habilidade fazem a alegria do torcedor. Bella, veramente muito bella esta partita. Graças. 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 Graças.